O trajeto ao lado do meu irmão Eduardo Costa A gente está aqui para fazer uma homenagem, porque eu estou no rádio há 28 anos E eu sei que esse ano de 2014 foi muito importante para esse cara Que merece tudo que Deus está dando a ele Você não sabe da alegria, como seu amigo, como radialista E fazendo um programa que eu sei que você assiste na Fazenda De poder te abraçar e te homenagear Olha, o primeiro programa de rádio que eu vi em São Paulo foi o senhor Não sei se você lembra Falamos da Ângela Você lembra? A Ângela é minha irmã A Ângela, para quem não sabe, é a irmã dele A Ângela é uma das maiores becks da história da música Com certeza a maior beck A gente chama de beck, é uma das maiores cantoras do Brasil Mas ela gravava como beck, né? Ela gravou com o Chitão, com o Zezé, com o Leonardo Com todo mundo, com os principais artistas de música sertaneja E eu me lembro da primeira vez que eu fui no rádio No seu programa, na Record ainda Você combinou de ir para o Jockey, lembra? Nós não fomos ao Jockey ainda Exatamente Rapaz, mas que prazer Eu estou sempre te assistindo em casa Quando eu estou na roça Eu paro lá, assisto você Tem um programa que passa também de manhã Um cara que faz tipo uma cozinha São o sabor Brasil Rapaz, é ótimo também aquele programa Tem alguns programas da outra forma Que ela é um programa Que faz companhia lá na Fazenda Que pariu, bom pra caramba, cara Edu, conta pra gente A gente está falando pro Brasil todo nesse momento Você está com os 10 mandamentos do amor Você é o enamorado desse país Mas esse projeto com o Leonardo Faz de conta E esse projeto com o Leonardo? Projeto do Leonardo, cara Foi sobre ou foi tomando um? Não, todo mundo bêbado Ninguém estava são Depois nós mandamos comprar os remédios Lá na outra forma Pra sarar ressaca Olha, mas foi ótimo, cara O DVD vai sair agora No próximo dia 20 É um DVD de dupla, né? Eu, Leonardo, cantando de dupla Cantando moda antiga, né? Alguns, Trium Parada Dura Mato Grosso e Matias Alain Aladim Teodoro e Sampaio Ih, cara Puta, Joaquim Manuel Essas músicas que fizeram parte Da nossa história aí Dos anos 80, anos 90 Bom demais Você sabe que toda vez que a gente se encontra É uma grande festa Você vai entrar no palco nesse momento 2014 foi um ano maravilhoso pra você Foi abençoado? Rapaz, graças a Deus Eu acho que de 10 anos pra cá Eu não posso queixar de nada Sabe, João? Se eu queixar, eu sou um mal agradecido Eu só tenho que orar e agradecer a Deus Mas não é por causa de sucesso também É por ter oportunidade de fazer parte da vida das pessoas, né? A gente Muitas pessoas pensam Pô, o cara agora tá ganhando dinheiro Tá rico Não A gente, pra falar a verdade O propósito da minha vida nunca foi esse Propósito Claro, ganhar dinheiro é importante Cuidar da família é importante Lógico que é Mas o mais importante pra nós É poder levar a música até a casa das pessoas E descobrir que essa música Virou tema da vida das pessoas Isso é maravilhoso O que vai acontecer na sua carreira em 2015 Só pra gente encerrar? Rapaz, agora estamos lançando o Cabaré, né? Que sai agora Ano que vem Nós vamos fazer um show Leonardo e Eduardo Costa Ao vivo no Cabaré Que é Posso ir lá acompanhar? Pode acompanhar Que é um show Não é um show do Leonardo É um show do Eduardo Costa É um show da dupla Leonardo e Eduardo Costa Que vai rolar em 2015 E devo gravar um CD Lá pra maio, junho Devo lançar um CD O CD continua com fôlego então Ainda na sua opinião? Claro O CD tá com fôlego Não tem jeito, né? Eu adoro É, o CD é o princípio do pendrive Das pessoas baixarem a música Mas você tem que gravar o CD Não tem jeito O CD é a matriz do negócio Aí a música vai pra um lugar Vai pra outro Mas o CD você tem que gravar Não tem jeito Olha, quero te agradecer Obrigado a sua equipe maravilhosa Eduardo Costa Um dos maiores fenômenos desse país Mas acima de tudo E graças a Deus Eu tenho credibilidade pra falar É um dos caras mais extraordinários Que eu conheci ao longo da minha vida E da minha carreira Obrigado por receber a gente Rapaz, você sabe, João Eu sou muito grato a você Você me deu oportunidade Lá no começo da minha carreira Radialista Me lembro que fui na Recote ver Você me ajudou muito Você merece Eu gosto demais de você Paz, eu gosto Olha, eu acho que o cara da Ultrafarma Eu esqueço o nome dele O seu Sidney Sidney, não sei como é Sidney, você pode chamar pelo Sidney Acho que o Sidney é um cara muito abençoado Faz um trabalho muito bom aí pelo Brasil A gente sabe que tem muita gente Que não tem condição de comprar um remédio E essa farmácia, a Ultrafarma Dá a oportunidade das pessoas Comprar o remédio a um preço justo E eu acho que o Sidney tem um lugar aí garantido no céu Não só ele, mas todos os funcionários Trabalham junto com ele As pessoas que acreditam mesmo no ser humano E estão dispostas a abrir mão de alguma coisa Para poder ajudar Parabéns Você sabe qual é o primeiro projeto do Sérgio Reis Como deputado federal? Não O Bolsa Berrante Obrigado, irmão Você tem um lugar muito especial no meu coração Rapaz, obrigado Parabéns, Deus te abençoe Um beijo na bunda do Sérgio Reis A esquerda de quem entra ou direita de quem? A direita de quem sai Eduardo Costa foi no Ultragito aqui em Guarulhos A gente vai acompanhar 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 O que é isso?